Esse é o DJ LSG, caralho a cara do DJ Brabo demais, blé, sabe que ela justa Aí, valeu GWM, valeu G-Nandinho, valeu G-Nan Tamo junto naquele pq, gostou usando azeite É o complexo da penha, é o complexo do alemão Passarada e nem pote, o crime rola, porra De ponta a ponta, é nóis que manda O controle é nóis, tá maluco? Aí, tamo aí Mais um ano se passou, deixa vir Aqui na penha, sem caô Alegria e saúde em primeiro lugar A família toda unida, porra, avisa lá Muita paz e amor no coração Belezão, cabelita, calçadão Invejoso, achou que pá, mas porra, se fudeu Mais um ano, cheio de vida que meu Deus me deu Nó não para, adrenalina e muito risco Muita luta é tudo pelo objetivo Mas minha hora também pede, sei que vai chegar Vai dar bingo e o spawn no cu vai ter que aturar E as ilha, impossível de esquecer Sentimento, nota zero, dez por prazer Me envolvo no capricho e nada de responsa No sigilo, sem dar base, sem neve Com a dona e no pé, o de mil pra passear No boné, cê tô norte, pode olhar O perfume, tiuante, o pago, rabane tem No pescoço, fininho, na dedeira, amém Sem palavras, só tenho que agradecer Muita fé, chão dom pro ar, vamos beber Liberdade, menos crise para esse Brasil E que o menor pegue no lápis e veste no fuzil Eu tô de rolê no complexo do alemão Tequim, cheio de ódio nesse meu coração Tô sim, pretendendo agarrar um plantão E pra amenizar, vai subir um balão Pra amenizar, vai subir um balão Cabelinho tá na revolta, mano, que que é isso? De rolê com WM, porra é o bicho, é o brilho De rolê com o Nandinho, porra é o bicho, é o brilho De rolê com o Renan, porra é o bicho, é o brilho Absolut da B12 me deixou ventando E o Red da B13 veio combinando As cilhas jogam, meu mano pode acreditar O que elas querem, nós sempre tem e não vamos negar Nós vai metendo, metendo, sem sentimento Sem essa de se iludir com coisa de momento E as piranha, nó pega na mão Tapão na bunda e muito leite na cara Da tropa ganha só piru e porrada Saiu com nó na penha, é maltratada Que meu Deus seja louvado nesse louco mundão E que caia todos falsos que apertam minha mão E daqueles que querem fama, eu quero distância E se hoje nós tá aqui é por causa das crianças Que se foda, todos que me criticam Cê fala mal no fundo, tu me admira Vou dar lho papo, ver se tu pega a fita Parou com nós, fodeu, tu virou mídia Parou com nós, fodeu, tu virou mídia Pode acreditar, o WM é mídia Oi, pode acreditar, mano, o Nandinho é mídia Oi, pode acreditar, mano, o Renan é mídia Oi, pode acreditar, o Cabelinho é mídia Vem dos caralho É tropa do complexo da penha, tropa do complexo do alemão Passa nada e nem pode, o crime rola É o bicho E WM, valeu, J. Nandinho Valeu, J. Renan, rei da tabacada Complexo da penha, complexo do alemão Favela estruturada e vejeada por nós Frisô, passa nada e nem pode, o crime rola E os criatóis, os criatóis naquele pique Gostoso no azeite, porra Tu é cachorra, tu é safada E na cama tu é puta Cachorra, safada Na cama tu é puta Então não faz com o doce Porque tu não é de açúcar Então não faz com o doce Porque tu não é de açúcar A trapa da penha tem que mandar pra elas Assim mesmo, porra Aí, se não vai pôr bem, você vai pôr mal Se não vai pôr bem, você vai pôr mal Nandinho de qualquer jeito Vai te tacar o pau WM de qualquer jeito Vai te tacar o pau O Renan de qualquer jeito Vai te tacar o pau Te tacar o pau Te tacar o pau Te tacar o pau Se não vai pôr bem, você vai pôr mal Se não vai pôr bem, você vai pôr mal Os criatóis de qualquer jeito Vai te tacar o pau Te tacar o pau Te tacar o pau Te tacar o pau Aí, eu não tinha WM é Renan Deu meia noite e 18, vamos fuder na onda do boldo Deu meia noite e 18, vamos fuder na onda do boldo Eu não te pego na onda do boldo Eu não te pego na onda do boldo WM pega na onda do boldo Ai caralho, ai caralho Deu meia noite e 50, vamos fuder na onda da menta Deu meia noite e 50, vamos fuder na onda da menta Deu meia noite e 50, vamos fuder na onda da menta Nanjim te pega na onda da menta E não te pega na onda da menta WM pega na onda da menta Ô mulher, tu aguenta? É a tropa da penha Passarada nem pode O Nanjim te pega hoje e amanhã também WM te pega hoje e amanhã também O Renan te pega hoje e amanhã também E semana que vem E no mês que vem E no ano que vem Na década que vem No século que vem O depois de morta também Então vamos fazer neném Que eu quero também Não fica de vai e vem Vem, cada nada, cada nada, cada nada, cada nada tipo trem Vem, cada nada, cada nada, cada nada, tipo trem Vem, cada nada, cada nada, cada nada tipo trem Se botar na penha voa sonar E a bolsa do doze vai recuar Muita atividade pra cima dos... Depois que ele passa o menor vem e faz a ronda De cima da loja e os cria da sacode Viciado vem e nós lucra no pinote Na penha é assim, tá tudo monitorado Não passa nada, nem pode se passar, tu tá furado Tu tá furado, peita o nosso sistema Peita pra ver, peita que nós é o problema Nós tá aqui de madrugada pesadão É a penha e o complexo do alemão É a penha e o complexo do alemão E a Renan, tinha e Renan, EWM